Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo do meu canal. O vídeo que vos trago hoje é mais uma maquilhagem sem pincéis. E eu resolvi fazer estes vídeos porque vou sempre tentar, pelo menos uma vez por mês, mostrar uma maquilhagem destas. Porque comecei a pensar, antes dos pincéis, antes de eu ter pincéis, o que é que eu usava para fazer as maquilhagens. E eu nunca gostei muito daquelas esponjinhas que normalmente vêm com as sombras. Nunca gostei muito, então sempre tentei usar outra coisa, que eram mesmo os dedos. E se não tiverem muito jeito para usar os pincéis, ou se não tiverem a oportunidade de ter, tenham uma ótima ferramenta, que são os vossos dedos. E eu vou fazer mais vídeos destes, porque o primeiro que eu fiz, vocês gostaram. E pronto, é isso. Vamos lá. Vamos começar. Vamos ao vídeo. Até já. Então vamos lá começar. Eu vou aproximar bastante a cara do vosso ecrã, que é para vocês conseguirem ver todo o processo. Primeiro que tudo, comecem por... Eu estou a usar aqui esta paleta da NYC, chama-se Smokey Blues. É mais para olhos azuis, mas sinceramente as cores eu acho que dá para qualquer tipo de olhos. E vou começar por aplicar este primer de sombras, ok? Então com o dedo... Certifiquem-se que tenham as mãos limpinhas, quer para não correrem o risco de sujarem a cara. Então vamos começar aqui por aplicarem toda a palpebra móvel. E pronto. Agora que aplicaram um primer de sombra, que é para ela não começar a estalar, passamos então ao primeiro. Eu vou usar aqui esta primeira, que é um gênero, um dourado, para iluminar a pálpebra. Então vou passar o dedo. Pronto. E vou passar em toda a pálpebra. Se quiserem podem aplicar assim um bocadinho mais em cima. Se não, mais um bocadinho. Pronto. De seguida, vou usar... Pode ser com o mesmo dedo, porque eu já vos vou explicar. Eu uso sempre este, normalmente. Já vos vou explicar para que é que os outros servem. O próximo que vou usar é esta aqui, que é um gênero de um... Não dá para ver muito bem. Um bordão assim, um bordão assim bem escuro. Tenham cuidado para não aplicarem demais. Se acharem que está demais, tirem um pouquinho. E comecem a bater aqui assim, mais ou menos. E agora, os dedos que estão limpos, vamos usar para quando passam demais. Continuam. Puxem um bocadinho mais para baixo, até aqui ao côncavo do olho. Se acharem que está... Se quiserem pôr um tom mais carregado, então passem mais um bocadinho. E com os... Lembrem-se, os dedos... Estes dedos aqui, agora já estão sujos. Tentem sempre ter uma toalhita por perto. Que é mais fácil para... Para irem limpando os dedos. Então, vou só passar aqui. Basicamente, aquilo que temos de fazer é mais ou menos o que se faz com os pincelos. Pincéis, só que nem toda a gente tem a oportunidade de ter pincéis. Então, esta é uma boa ideia. De seguida, limpem o dedo, porque está escuro. Então, limpem o dedo assim com uma toalhita. Ou mesmo com uma toalha molhada. Limpem o dedo, deixem secar. De seguida, vou usar aqui esta, que é um castanho assim, desverdeado. E vou aplicar só aqui, nesta zona. Onde faz para... Mais ou menos... Para dar a sensação... De sombra. Vamos criar um género de uma sombra, para que o olho fique maior. Então, vou aplicar só aqui. E pronto, aqui já está. Agora, para finalizar, eu vou usar o meu Master Drama da Maybelline. Que é um lápis preto. Tem assim, pontinho. Ele é um... É super preto. E vamos aplicar da ponta até ao meio. Assim, não se preocupem muito com... Só até ao meio do olho. E agora, com um cotonete. Vamos esfumar aqui um bocadinho. E vou aplicar aqui só um bocadinho de baixo. E pronto, é só para vocês verem que não necessitam de pincéis para fazer uma maquilhagem. Que podem fazer este tipo de maquilhagens com as cores que quiserem. Não necessita de ser com estas. Podem fazer com qualquer cor. Basta usar a imaginação. E é super fácil de fazer. Os passos são basicamente os mesmos de quem usa pincéis. Mas eu resolvi mais experimentar estes vídeos. Porque comecei a pensar, antes dos pincéis, como é que eu fazia as minhas maquilhagens. E a maioria delas, sim, era mesmo com os dedos. Porque não tinha a oportunidade de ter pincéis. De qualquer maneira, eu vou-vos deixar aqui em baixo, na caixinha da descrição do vídeo, vou-vos deixar alguns links de pincéis baratos. E que, principalmente, para os olhos, vocês podem aproveitar. Porque não precisam de um pincel assim tão caro para fazer. E, normalmente, os pincéis dos olhos são sempre mais diversos. Se vocês quiserem investir, por exemplo, num pincel de cara, podem investir. E basta usarem dois. Um para a base e o outro para o pó. E pronto. Agora, os pincéis dos olhos, normalmente, são sempre mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se clicarem, já sabem, cliquem em gosto. Deixem comentários ou qualquer, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo de... Outro género de vídeos, é só deixarem aqui em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado. Um beijinho e subscrevam o canal. Um beijinho e subscrevam o canal.